Para tratar do combate ao trabalho infantil, gestores de um programa do Tribunal Regional do Trabalho estiveram com o presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa. O encontro ocorreu na manhã desta quinta-feira e teve por objetivo unir as instituições em prol da causa. A lei proíbe o trabalho para quem tem menos de 16 anos, a não ser que seja na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. O estado de Santa Catarina é um estado muito industrializado e nós temos algumas situações, inclusive, de acidentes de trabalho de menores, de 14 anos, 13 anos, há informações, inclusive, de menores de 7 anos, 8 anos. Então, isso teria que se ver, a estatística, para dar um número efetivo, mas, infelizmente, nós temos. Exploração, inclusive, às vezes, análoga à situação de escravo. Para coibir essa prática, um projeto em âmbito nacional, que também estimula a aprendizagem, foi criado pelo Superior Tribunal do Trabalho e apresentado ao presidente do parlamento, num encontro que também contou com as juízas Maria Beatriz da Silva Guber e Zelayde de Souza Filipe. Quando se trata de trabalho infantil, é importante que a Assembleia Legislativa possa contribuir e estar junto para nós realmente fazermos aquilo que todos nós queremos, que é o Judiciário, é o Ministério Público, é a Assembleia Legislativa, é o Poder Executivo, de que as pessoas possam estar legalizadas, orientadas e que possam exercer as suas funções, sem que essas funções sejam consideradas ilegais. A Assembleia Legislativa